Boa noite! Então, hoje 22 de dezembro, aí, final de semana já chega o Natal. E mais um direto ao assunto aqui na nossa Vale TV. Quintas-feiras, você sabe, o Encontra Comigo, aqui às 21 horas na Vale TV, que você pode sintonizar pelos canais NET 14 para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha, canal 6 para São Leopoldo, pelas plataformas digitais no arroba Vale TV Play, Facebook e YouTube. Baixando o aplicativo na Play Store ou assistindo no site. Então, não tem desculpa para não acompanhar a nossa programação. Não consegue ver no dia? Fica lá registrado e pode assistir depois. Então, no meu perfil, arroba mari.fleck__, eu sempre estou noticiando o que vai acontecer, os stories do dia de gravação, as pessoas que eu vou entrevistar nas quintas-feiras. Então, me siga lá para ver. Agradeço aos apoiadores do Direto ao Assunto, que sempre estão aqui acreditando no meu trabalho. A Magic Hands, o Val Melman e sua equipe, que cuida dos meus cabelos. A Loja Carmener, que me veste com looks lindos, maravilhosos. A Lia Flores, que presenteia junto comigo os meus convidados com o buquê da amizade. E a alegria de guria nos acessórios. Então, vamos lá ao que interessa, o Direto ao Assunto. Uma das minhas falas é a de valorização do empreendedorismo feminino. E hoje eu recebo uma colega do Núcleo de Empreendedoras da Assiste. Muitos sabem, quem me acompanha, que eu sou necleada, faço parte deste grupo da Associação Comercial e Industrial de Serviços e Tecnologia de São Leopoldo. E é uma empresária que tem atuação em duas empresas e ela vai nos contar sobre esse universo profissional. Eu gosto assim, ó, de gente dinâmica, de gente que tem história pra contar e de gente que inspira. Bem-vinda, Tatiana Tinha! Olá, tudo bom? Mais um Direto ao Assunto aqui na nossa Vale TV. Muito obrigada, Mari, pelo convite. Estou extremamente honrada em estar aqui, né? Muito feliz em falar um pouquinho sobre o meu trabalho e a minha trajetória, né? Então, só agradecer aí a essa tua energia maravilhosa. É que a gente... Deixa a gente mais tranquila aqui. Ah, então tá bom. É como conversar em casa. Como eu digo, é um papo de boteco. Isso! Só que com água, porque nesse horário não pode, né? Mas assim, Tati, nós nos conhecemos agora durante esse ano, participando do núcleo, né? De empreendedoras da CISTE. Nós aqui na TV já demos espaço pro evento que tu coordenaste, que é o Empreendedoras em Movimento, né? E que, felizmente, a Vale TV apoiou, assim, inteiramente, noticiando, entrevistando, que é muito bom pra nós. Mas tu és terapeuta e no teu perfil do Instagram me chamou a atenção a descrição da tua bio. Eu ajudo mulheres a resgatarem o equilíbrio da saúde física, mental e emocional de forma natural, reconectando o ser à sua essência. O que te levou a atuares como terapeuta? Primeiro, eu queria trazer o que é a reconexão, né? E o que é esse ajudar as mulheres, né? Eu acho muito importante a gente falar, nós mulheres, o quanto a gente tem intuição, né? E quando... Eu não me fecho pra atendimento só pras mulheres. Sim. Porque a mulher em si, ela tem uma intuição e a partir do momento em que ela perde essa sintonia, ela se desequilibra. Quando eu falo, eu ajudo mulheres a se reconectar, é justamente esse olhar pra dentro. E foi justamente isso, né? Essa desconexão comigo mesma que me levou à busca da terapia, né? Então, eu primeiro me vi, um dado momento da minha vida, ali pelos 30 e poucos anos, totalmente desconectada. Aparentemente, é um olhar alheio e feliz, né? Não passava... Porque a gente sempre diz, ah, tem tudo, né? Quem olha de fora sempre diz, tem tudo. Casamento perfeito, tudo perfeito. O que é o ter tudo, né? É. E eu estava desconectada. Eu chorava compulsivamente, qualquer coisa já me tirava, assim. E eu tinha um sentimento muito profundo de que se eu não saísse daquele buraco, eu ia ficar doente, né? E aí, na minha história de vida, eu tenho uma mãe que sofreu com a leucemia. E hoje, na minha história, ela veio a falecer, posterior. Então, hoje, com toda a terapia integrativa, holística, complementar, o meu olhar... E é engraçado, porque naquela época, instintivamente, eu tinha isso, mas eu não tinha conhecimento disso, né? Sim. Então, eu pensava, se eu continuo nesta tristeza, eu vou adoecer igual a minha mãe. E era isso que eu não queria e, a partir daí, eu digo, tu pede que tu serás atendido, né? Eu busquei e aí alguém veio e me disse... O que é reiki? O que é reiki, né? Eu ouvia pouco falar naquela época, faz uns... Um pouco menos. Fui atrás, a Angela, eu digo, a minha primeira Angela é aqui de Novo Hamburgo, a Angela Arnold. E ela foi a primeira que me mostrou essa parte do que a terapia complementar vem te ajudar. Então, ela não vem tirar a terapia tradicional, medicação, não, nada disso. Ela vem te trazer justamente esse encontro, esse olhar para dentro, esse equilíbrio que nos falta quando a gente começa a ter sensações externas. Porque eu sempre digo assim, nos meus tratamentos, e todo mundo tem muita dificuldade, aonde tu sente isso? Como assim? Onde eu sinto? Porque se eu tiver... Eu não estou bem hoje, tá? Mas aonde tu sente isso? Ah, não sei. Aí, tu começa a pensar, cara, eu sinto, eu sinto um calor, aquilo vai me dando, daí vai me dando um medo, parece que a minha barriga... Então, a gente sempre sente, né? E, através desse caminhar, eu conheci muitas terapias, assim. Eu fui caminhando, caminhando, conheci a aromaterapia com a Aline, lá de São Leopoldo. Mas sempre tu em busca de um tratamento para tu teres um equilíbrio. Para mim, para mim, me entender, para mim saber o porquê eu tendo tudo, eu não estava feliz. E é isso que quando a gente chega, às vezes, num momento, e aí a gente não procura ajuda, né? A gente, a gente, ah, demora às vezes muito até para ir no psicólogo, no psiquiatra. Quanto mais, assim, ir num tratamento alternativo, né? É difícil. Sim. E eu precisava de alguma coisa e ali foi o meu caminho. Ali eu me encontrei, eu fui indo, era uma terapia. E se tu me dissesse, ah, Tati, eu conheço tal... Porque daí, quando tu entra nisso, tudo vai se abrindo, né? É que tu começa a ter conhecimento sobre a variedade de terapias que tem para te ajudar. É, e eu acredito assim, eu tenho por premissa que tudo ajuda, né? Por exemplo, mas tem coisas pontualmente que vão ser melhores para mim, que não vão ser para ti. Tem terapeutas que vai ser muito bacana, porque vai sintonizar com a minha energia, e tu vai lá e vai dizer, cara, não gostei muito, não sintonizou. Se não der aquela empatia, tu não vai te sentir à vontade, porque ali tu vai colocar as tuas fragilidades, a tua dor, o que te machuca ou te desequilibra. Então, é muito difícil tu conseguir ver no teu terapeuta alguém que realmente tu pode falar tudo e que não vai sair dali. E não vai te julgar. Exatamente. Eu acho que o principal na terapia, qualquer que seja, mas na integrativa, isso é primordial, porque tu sente. Se eu estiver te julgando, tu vai sentir, tu não vai mais te abrir para mim. Porque ali tu vai trazer os teus amores e os teus horrores, né? As tuas dores, amores e horrores. Tu vai trazer tudo. Desde as coisas que tu não diz nem para ti. E aí é onde eu digo que é quando que a terapia começa a funcionar. Quando tu começa a tirar do baú as coisas. Quando tu não mente mais para ti, Mari. Uia! Porque não adianta. O outro é o outro. Eu posso estar aqui. Mas eu não consigo ser mentirosa para mim. Porque aí quando eu me olho no espelho, eu sou uma mentira. E aí eu escondo. Porque aí eu me ocupo de tudo, que é o que aconteceu comigo. Ocupo de atividades, ocupo de coisas. Para mascarar o seu olhar, né? É quem eu sou. É como se eu botasse a sujeira para baixo do tapete. E aí vem as doenças. E aí vem um monte de coisa. Então, eu cheguei nessa parte primeiro. E descobrindo. E ainda estou me descobrindo até hoje. Eu acho que é constante isso. Até porque nós somos... Vamos nos transformando ao longo do tempo, né? Outro dia eu li que assim... Quando eu sou perfeito, eu não tenho mais para onde ir, né? Eu não tenho mais para onde ir. Mas a gente busca perfeição 24 horas. Mas se eu olhar e disser, eu sou perfeito. Não, eu sou perfeito. Ok, então tu não tem mais para onde crescer. Então, a gente está em constante busca de uma perfeição que não existe. Ela não vai existir. Isso causa dor. E quando eu me olho e digo, ok, esse meu cabelo não está bacana. Mas é essa que eu sou, né? É assim que eu vou. E essa é a gritona, essa voz que eu tenho, essa gordurinha aqui. É o se aceitar, né? É o se ver, se aceitar e gostar do que vem. E quando o outro te apontar e te dizer, você é a gritona. Eu falo gritona porque eu sou bem expressiva e constantemente. Me too, também. As pessoas dizem para mim menos, né, Tati? Para mim também. Então, eu falo, eu digo, eu falo de uma coisa que foi minha dor. Hoje já não é mais. E quando alguém me diz isso, eu digo, sim, sou eu mesma, né? Porque a essência também da pessoa. Não me dói mais. Porque aí eu me aceito na minha verdade. E se eu for buscando algo que não sou eu, eu vou entrar em dor novamente. A partir do momento que eu fui descobrindo, veio, assim, bem resumido. Senão a gente fica três faturas aqui. A gente pode fazer uma minissérie. O que tu acha? Capítulos? Eu tinha, Mari, um sentimento de que eu não era mais feliz no meu casamento. E eu comecei a buscar isso. O porquê disso, o porquê não. Porque comecei a me questionar muitas coisas. E assim eu fui indo, sabe? Questões de família, questões... Eu fui me... Mas eu descobri que eu não me amava internamente. Que eu não era feliz, era comigo. Então, o meu casamento era... Eu não conseguia me desfazer daqui. Era pra onde tu canalizava a dor que, na verdade, era contigo. E como se fosse um step, né? Sim. Eu tava segura ali, né? Então, a partir do momento que eu fui me desenvolvendo, eu fui enxergando. E eu gosto de falar isso porque é uma... Eu falo, assim, e gosto de deixar claro isso. Eu percebi que o amor... Porque eu amava, mas como eu não tava feliz se eu amava. Olha que estranho isso. Eu amo, mas eu não tô feliz aqui. Como eu comecei a olhar isso e a buscar os entendimentos de frequência e energia, que hoje todo mundo sai falando da boca pra fora, mas a gente não entende, né? Quando nós tínhamos uma frequência parecida, nós nos atraímos. Quando a gente foi ficando diferente, a gente começou a se distanciar. Igual uma amizade. A gente se encontrou pela frequência. Ah, no daqui um ano, talvez a gente se afaste. Isso não quer dizer que a gente se odeia. Nada. Eu falei, tá, então, se eu me afastar, eu não preciso odiar? É isso mesmo? E comecei a amadurecer isso. E aí eu entendi que no amor de um casal, por vezes, falta a conexão mais física, mas o amor permanece. E aí é difícil o meu ego entender isso e eu me afastar. Porque eu também não quero que ele tenha e seja feliz em mim. Então, tu entende que é todo um contexto que eu fui me descobrindo. E aí, quando me disse, por que eu trabalho com terapia hoje? Porque eu quero levar pras mulheres que elas podem encerrar ciclos e continuar amando. Porque eu quero levar pra esses homens que eles podem continuar amando o seu primeiro relacionamento. Que eles não precisam se odiar, que eles não precisam ser inimigos. E que o amor, ele pode ser eterno, ele só se transformou. Assim como numa amizade, assim como... E que tá tudo bem. Porque a dor maior das mulheres que me procuram, dos 30 aos 40 e lá vai, é essa. Eu tô aqui, eu amo, mas eu não sei por que eu não sou mais feliz. E é muito interessante isso. Porque aí, quem vem a mim nessa faixa etária, é porque precisa dessa frequência que eu já descobri e resolvi em mim. Mas esse questionamento, quando vem, né? Essas mulheres que te procuram. Talvez esses questionamentos também sejam do homem, só que ele, é mais difícil dele ir atrás. E até encarar uma terapia, normalmente, é a mulher que acredita mais na validade de um processo. Eu acho que assim, todo mundo deveria fazer terapia. Porque a gente vive numa loucura de vida. Mas já existem homens... Eu trabalhei durante um ano e pouco no Centro Espiritualista O Caminho. Tinha muitos homens já procurando reiki. Que bom. Muitos homens. Quer por doença, depressão, ansiedade, ou algo realmente físico. Ou quer, primeiro por influência nas mulheres, mas depois tu via. Então, eu acho que está caminhando. Sim. Lento, mas está. Isso. Então, eu já percebo esse movimento, sim. Eu percebo esse movimento do masculino buscando por alguma coisa além do tradicional, né? Que eu digo, é a cura, mas ela é a cura através da tua conexão. De volta com a tua natureza. Com alguma... Algo que não precise necessariamente ser a medicação. E sim, tu pode usar florais, aromaterapia. Coisas que vão te ajudar e que são naturais, né? E que vai ter efeito, né? Tati, o tempo voa. A gente está recém na primeira pergunta e já temos que nos encaminhar para um comercial, para um break comercial, assim não dá, né? Eu disse, eu ia ficar... É porque vão dando desdobramentos, né? Tem muitas dúvidas e muitas questões que eu gostaria de ver contigo, porque assim, não é só o reiki que tu atua. Tu atuas em outras frentes também das terapias holísticas, mas aí a gente continua depois do break. A gente vai fazer um breve comercial e já voltamos, não saia daí. Quando você investe no Cicred, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Cicred e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Cicred. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Voltando então, estávamos falando no primeiro bloco sobre a questão do reiki, mas eu quero saber de ti, Tati, quais outras terapias holísticas que também tu ministras, né? Porque tem mais coisas que eu quero falar além das terapias contigo, então vamos lá. Eu trabalho com outras terapias integrativas, né? Que são terapias de desbloqueio emocional, né? Trabalho com florais, alquimia floral do Jair Aleixo, que também trabalha na parte do nosso DNA, né? Ajudando nesses bloqueios que vêm da nossa criação. Normalmente, a criança principalmente, traumas intrauterinos, até os 7 anos. Então, a gente também entra com o floral. Normalmente, eu não faço só o tratamento energético ou propriamente o reiki. Eu faço uma junção com a aromaterapia. O floral depende do que aquela... Que deseja, né? Porque através da terapia integrativa, a gente complementa o tratamento médico. Quando assim a pessoa tem. Quimioterapia, eu acho que é algo muito importante. As terapias energéticas, elas te trazem um equilíbrio emocional pra te ajudar na imunidade pra um tratamento de câncer, sabe? Então, vai muito além, né? Então, tem algumas técnicas, assim, que a gente vai juntando no próprio tratamento e ferramentas que a gente consegue agregar valor objetivamente pro fim que tu quer, né? O que que tu traz naquele atendimento ou em todo aquele tratamento, assim. Então, a questão é fazer uma primeira consulta, entender o que que é... Qual é a dor a ser tratada. Exato, exato. Qual é a dor? Se ela é emocional, se ela é física. Porque a terapia integrativa, ela também age nas doenças, né? Ela também consegue te ajudar nas doenças. Toda doença, ela tem um fundo emocional. Então, tá. Mas, assim, ó, nós vamos ter que fazer uma live pra aprofundar mais a questão das terapias, né? Integrativas, porque eu acho que é o termo mais correto usar, é o terapias integrativas, né? Hoje se usa terapias holísticas, que é o holo de todo. Quando eu olho pro ser, de uma forma holística, ela é integral. Mas as pessoas, às vezes, colocam de uma forma, assim, um pouco... Eu brinco que é good vibes, assim. Parece que o terapeuta holístico, ele é good vibes. E, na verdade, o holístico é tu olhar pro todo. Alimentação, é tu olhar pro comportamento. Tu olha pro todo. Então, hoje se usa as duas, né? Na associação lá, tem tanto o holístico quanto o integrativo, mas o significado aumenta. E procurando o multidisciplinar e também em comunhão com os tratamentos psicológicos, psiquiátricos ou outras, né? Isso é muito importante, Mari. Nenhum terapeuta integrativo, holístico, ou complementar, pode tirar uma medicação. Até porque não é uma competição. É um complemento. E eu fico muito feliz, porque hoje eu vejo médicos trazendo esse olhar. Sim, porque sempre houve uma resistência muito grande, né? Até pela questão até de olhar o lado espiritual. Porque a medicina sempre foi muito racional, muito exata. E que bom, né? Tanto que as terapias integrativas estão no SUS, né? E isso é muito pouco divulgado. É pouco divulgado mesmo. É pouco divulgado. Tu vai numa UPA, eu nem sei se tem, eu confesso, não sei se... Onde que tem ou o que quer, porque é pouquíssimo. Então, no SUS hoje tem reiki, tem auriculoterapia, tem meditação, tem yoga. Meditação. Sim. São terapias que já estão, existem. E aí tem, eu sei que Canoas tem um espaço específico que faz isso. Na nossa região aqui eu desconheço. Não conheço, assim, que tenha esse trabalho, né? Então, é muito bacana, né? Muito legal. Mas, olha, dá vontade de fazer o programa todo sobre isso. Mas eu ainda quero falar contigo dois assuntos. Além de terapeuta, gente, a Tati, ela atua numa empresa familiar de transportes. A Transporte Steam, o nome é Transporte Steam. 2001? É, sim. O 2001 vem porque lá antigamente, em 78, 2001 não iria existir, né? É verdade. E aí, e ficou, e a gente não quis fazer essa alteração. E é uma atuação completamente diferente, né? Porque tu trabalhas com transporte e guarda de veículos para Detran, para guarda municipal, para leiloeiro, para oficinas mecânicas, concessionárias, quer dizer, é um mundo mais ríspido, vamos dizer. Como é que tu transita, né? Nesses dois mundos? Quando eu comecei, eu comecei logo depois do ensino médio, a trabalhar na família, assim, né? Uma empresa que vem dos teus pais. Vem do meu pai. É, vem do meu pai. E não foi algo, assim, meio que eu escolhi, não. Foi, vai aqui, depois tu quiser, tu faz outra coisa. E eu segui, fiz bacharel em administração. Alinhado a isso, eu fiz formações em PNL, em programação neurolinguística, em coach. Eu sou uma geminiana, então a geminiana é ar, né? Conhecimento é tudo para mim. E eu sempre fui nessa linha, então. Trabalhar liderança, conviver com homens, né? Sim. Só que hoje eu percebo o quanto masculina eu me tornei convivendo com homens, né? Porque a gente acaba tendo essa dureza, assim, e às vezes a gente tem que dar uma voltada no tempo, assim, e dar uma diminuída, assim, e trazer mais o feminino para o nosso... E também levar esse feminino para esse universo, quer dizer, é uma troca, né? É, é uma troca. E foi, assim, nos últimos anos, quando eu comecei a me descobrir para as terapias, mais basicamente dos dois últimos anos para cá, eu conversei com meu pai e com meu irmão, né? E disse, olha, eu preciso de vida. E para mim ter vida, eu preciso de alguns dias na semana que eu faça outra coisa. Então, eu comecei a preparar, a trazer também, a trabalhar eu, essa questão de deixar o outro fazer e talvez ele não vá fazer o que eu acho que é certo, ele fez o melhor que ele pôde e aceitar, né? Então, eu venho desse universo aí e fui encaminhando para o que o meu coração vibrava, assim, né? E interessante, me veio agora que a minha mãe era fisioterapeuta. Então, de alguma forma, a saúde estava lá. Sim, a saúde já estava lá, a sementinha estava ali. Já estava lá, plantada, né? E com certeza, tu atuando na parte terapêutica, isso também te traz uma forma de lidar na parte do transporte mais efetiva, quer dizer, não é a quantidade de horas que tu destina para cada atividade, sim a qualidade. E a forma como tu enxergas, mas até tu achar esse equilíbrio. E às vezes a gente tem os escapes, assim, mas eu acho que o principal era o sentir que eu estava atraindo um. Quando tu tem essas, né? Mas a partir do momento em que na terapia eu comecei a trabalhar isso, aí a minha terapeuta me disse um dia, o porquê que tu não pode fazer os dois? O porquê não, né? A gente nunca se pergunta, porquê não? Porquê que tu tem que abdicar de um e ter dor, né? Porque é um filho. Tu vai 20 anos lá, é... E aí aquilo foi se encaixando conforme o fluxo. É, e até porque, assim, todo terapeuta também tem que ser, fazer terapia. Tem que fazer terapia e todo terapeuta também tem que ser um empresário, um empreendedor. Porque senão ele se perde, né? No olhar para o outro, sem olhar para si, né? A gente tem um momento ali, principalmente no início, que tu consegue fazer várias técnicas, tu quer fazer tudo e é graça. Sim. E não é assim. Ai, eu dou, é energia. E vou lá fazer tudo. Não, não é. Eu preciso também comer. Meu filho, danada. Tu precisa te capacitar, tu precisa buscar o que não se... E que nada é barato, né? Tipo, tudo que tu vai pesquisar, fazer florais, tudo que tu precisa usar primeiro. Não é que eu vou dizer, para ti que é bom algo e eu não pratico. A gente volta para a verdade de novo, né? E é isso que as pessoas têm que enxergar, que o teu trabalho, a tua dedicação, a tua capacitação tem um valor. É a tua hora, a tua hora trabalho. Claro. E muitas vezes as pessoas não conseguem, principalmente quando não é algo palpável, quando é um serviço, quando é... é mais difícil, né? E indo agora para o núcleo de empreendedoras, né? Quando tu entraste no núcleo, tu entraste a Tati Transportes ou a Tati Terapeuta ou os dois? Como é? Porque ali eu te conheci primeiro como terapeuta. Depois eu vim saber que tu tinha a empresa de transportes também. Isso eu queria desvincular. Eu queria desvincular a minha visão de pessoa na cidade, porque todo mundo me conhecia pela filha do meu pai. Eu amo ser filha do meu pai, mas eu não queria ser só a filha dele. E isso a gente comenta lá no núcleo também, né? Que tem mais filhas de, né? Essa é a filha de alguém. E quando eu entrei, eu primeiro eu queria fazer network, eu queria conhecer pessoas diferentes. E você fez muito bem, né, filha? É, eu queria estar junto de pessoas que tivessem desafios, que conversassem sobre coisas, porque chega um momento, Mari, não sei se acontece contigo, que acaba o teu círculo de amizades não suprindo mais a necessidade que tu tem de falar. É que são mundos diferentes da questão das tuas dúvidas enquanto empresária. E quando eu sou, acho que os grupos de amizade até tu vai pra um lado mais pessoal e emotivo, mas no momento sim, eu empresa. Porque a maioria ali... Isso! São empresas de uma pessoa, de duas, são poucas que tem uma baita de uma estrutura, né? As dores são parecidas, o apoio é parecido, sabe? Às vezes tu tá pensando em algo que tá muito longe e não pode... E alguém fala, e se tu fizer desse jeito? Exatamente. E se tu não sei o quê? Não, vem cá, eu apoio, vamos fazer o que aconteceu esse ano, eu ia beia, né? E faz um ano praticamente que eu tô no lucro. Um ano? Um ano. Pois é, eu não me lembro quando que eu retomei. Eu acho que foi na metade do ano, não foi? Eu acho que foi ali por junho, por ali. Então, eu participei logo que eu entrei, eu participei do Empreendedoras em Movimento e olha o salto do próximo ano, eu estou à frente da organização disso. O quanto, pra mim, foi desafiador. Sim, sem dúvida. Mas o quanto... Isso também te abriu que tu é capaz. Tu pode... Nossa, é, que foi o que aconteceu essa semana passada, né? É, porque assim, ó, a Tati, quando assumiu a coordenação, que no núcleo nós dividimos a nossa situação, que foi um aprendizado em grupos de trabalho. Isso. Pra que a coisa renda mais, a gente divide tarefas pra não sobrecarregar, né? Sempre, que nem aquela coisa de escola, né? Umas puxa um carreto e a outra, né? Mas ok. É como se fosse o líder da escola, né? É, o líder. E aí, ela fez um trabalho muito legal e isso é incrível, assim, porque tu te posicionou perante um grupo de uma forma muito natural, mas com uma liderança. E quando nós tivemos a eleição agora, recentemente, foi muito engraçado, porque eu saí de casa e eu pensei no teu nome. A primeira pessoa que veio foi tu. E eu te disse e tu... Não! Porque eu nem tinha pensado nisso. Na minha mente, tava muito certa que nem ia mudar nada, que ia continuar tudo a mesma coisa, eu nem lembrava daquilo. E quando tu me fez aquela... E eu fiz a reação... Sim, a tua reação foi e depois... Mas foi muito legal a tua mudança de pensamento. Não, peraí, por que não? Exato. Porque aí é onde o autoconhecimento te permite. O porquê que eu estou... O porquê que eu disse não e porquê eu tive essa reação, né? Então, a partir do momento que eu tive o olhar de, tipo assim, de tudo que eu poderia me desenvolver, todos os contatos que eu poderia fazer, a questão própria de eu estar aqui contigo, o quanto já a gente começou a conversar, agora pra mim já tá tranquilo. Mas o quanto, embora eu seja... Nossa, todo mundo vai dizer que é a paz, tu fala pelos cotovelos. Mas isso não quer dizer que eu tenha segurança pra fazer isso. E quanto eu vou me envolvendo no meu trabalho, tendo contato com as pessoas e podendo, também no meu trabalho, tá sendo vista de alguma forma, né? Através do trabalho do núcleo, da coordenação do núcleo e podendo estar ajudando outras mulheres que estão chegando, que nem eu tava um ano atrás. E quantas novas estão entrando agora, né? Mas, olha só, queria falar muito mais, mas a gente vai ter que se encaminhar pro final, né? Então, assim, a Tati, junto com a Marília, que também entrou recente no núcleo, vão assumir o bienio, né? 23, 24, aí na coordenação. Vão estar à frente, liderando um grupo de mulheres, mas claro que todas nós vamos participar de grupos de trabalho, vamos crescer juntos, porque tá num momento muito bom. A gente vê vários grupos de mulheres e muitos dizem, ah, isso é muito mimimi, mas ali não é mimimi, porque mimimi não se cria ali, né? Mas, Tati, qual é a tua mensagem final aqui pra quem tá nos assistindo? Deixa o teu contato, o teu Instagram, pra que as pessoas possam saber mais sobre o teu trabalho. O meu Instagram é Tatiana Tim, TI2Ms, underline, é o de baixo, né? Oficial. E depois o telefone, acho que na aula. Não, não é tranquilo. E como mensagem, encerrando, assim, esse ciclo, né? Esse ano que pra mim foi tão importante. Eu deixo mulheres, homens, né? Quanto é importante a gente se ouvir, né? Se ouvir. Se permitir, né? Se permitir se ouvir e saber o porquê. E sempre que vier algo, o porquê. O porquê que eu não posso, o porquê que eu não quero, o porquê... A partir do momento em que tu te conecta contigo e faz isso, né? Vai pra uma praça, vai na areia, te conecta contigo, não tenha medo, né? Não tenha medo de descobrir quem você é. E aí, depois que tu descobrir que tu tirar tua máscara pra ti mesmo, tu vai ver o quanto florido tu é. O quanto isso vai... O quanto tu é essencial. Não é ser especial. Não. É ser essencial. É quanto... A tua essência. O que eu sou? Por que eu sou essencial? Né? E o que eu faço é só eu que faço desse jeitinho e não há mais ninguém. Então, acredito que é isso, assim, Mari, que é a principal coisa, assim, a gente se olhar, mas olhar... Se permitir. Se permitir. Que bom, né? E falar em florido, né? O símbolo do programa, o porquê da amizade, que tem tudo a ver. Oh, que lindo! Um agradecimento do Direto Assunto, eu e da Lia Flores, que é uma querida, que sempre me surpreende, cada vez que eu vou lá buscar as flores. E muito obrigada, Tati, tá? Eu te agradeço. Porque tá aqui nesse espaço, que tenhamos mais espaços. aqui na TV, em lives, no núcleo, ou seja, vamos caminhar junto aí, né? E pra ti aí que tá... Pra ti, pra você, é bem coisa de gaúcho, né? Que tá nos assistindo, continue aqui na programação da Vale TV. E esteja comigo semana que vem, quinta-feira, às 21 horas, aqui na nossa Vale TV. Uma ótima noite pra todos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.